Boa viagem! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Vai ser para virar à direita. Vamos lá. Vamos lá. Recalculando a rota. Prepare-se para virar a direita. Vire a direita. Prepare-se para virar a direita. Vire a direita. Vire a direita. Vire a direita. Vire a direita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Continue à direita e depois continue em frente. Siga em frente e depois vire à direita. Vire à direita. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Acabou sim. Tchau. Tchau.